Sou a Sofia Cabrita e fui jogadora de hockey patins do Benfica. No ano de 2012, parti da minha cidade de Olhão, no Algarve, rumo à capital, para poder fazer parte da primeira equipa feminina de hockey patins do clube. Vesti durante três anos a camisola do Glorioso e nos últimos dois fui capitã de equipa. Sem dúvida que o primeiro ano foi muito especial. Vestir a camisola do Benfica pela primeira vez, jogar na luz, foi sem dúvida uma sensação extraordinária. Embora eu não seja jogadora de marcar muitos golos, porque a minha posição é mais à defesa, lembro-me bem de um dos primeiros golos que marquei na luz. São momentos que nos ficam na memória. Ainda no primeiro ano, a nossa equipa foi campeã nacional. Para mim foi dos momentos mais marcantes enquanto atleta. Lembro-me que fomos jogar à casa da Sanjoanense. Sabíamos que não ia ser um jogo nada fácil. Precisávamos daquele resultado. Mas conseguimos e fomos campeãs nacionais logo no primeiro ano. No segundo ano, participámos e ganhámos pela primeira vez a Super Taça, que se realizou em Alcobaça. Depois, mais tarde, no final da época, participámos pela primeira vez numa Final Four da Taça de Portugal, que se realizou no Pavilhão da Parede. E lembro-me que foram jogos bastante emocionantes, com adversários muito difíceis, mas conseguimos aí ganhar a nossa primeira Taça de Portugal. Ainda no segundo ano, lembro-me que também passei a fazer parte da equipa técnica de iniciação do Hockey em Patins, onde tive a oportunidade de ensinar a patinar a vários atletas, que ainda hoje praticam a modalidade. E foi, sem dúvida, muito especial poder trabalhar com atletas tão pequeninos. No terceiro ano, estreámos-nos nas competições europeias e ganhámos a Taça. Recordo-me que mais tarde fomos jantar com o Presidente Vieira e eu tive o privilégio de lhe poder entregar a Taça Europeia em mãos, que mais tarde depois foi para o Museu Cosmo de Amião. Estes são alguns dos momentos mais marcantes para mim nesses três anos no clube. Fica assim um bocadinho da minha história no Sport Lisboa e Benfica. Fica assim.